Amor proibido, as tragédias, os casamentos, os filhos e os netos de Roberto Carlos. Afinal, como está agora a vida e o coração do rei? Nesse vídeo, vamos falar das namoradas, esposas, filhos e netos de Roberto Carlos. Antes de ser famoso, na adolescência, Roberto Carlos namorou com a atriz Maria Grades. Eles tinham apenas 16 e 17 anos. O primeiro amor de Roberto Carlos, já famoso, foi um amor proibido. Em 1966, com a modelo considerada a primeira top model brasileira, Maria Stella Esplendore, que na época era casada com o estilista Denner. A socialite Silvia Amélia de Waldner foi uma das paixões do rei Roberto Carlos no final dos anos 60. Segundo a biografia do cantor, ela teria sido a musa da música Detalhes. O cantor Roberto Carlos também teria vivido um affair com a atriz Sônia Braga no final da década de 60, depois do teste que a atriz fez para o filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Em 1968, já famoso, Roberto Carlos se casou com Cleonice Rossi, um casamento muito comentado na época, pois aconteceu em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. O cantor estava com 24 anos de idade e a noiva com 27. Cleonice já era mãe de uma menina de 3 anos chamada Ana Paula, que foi registrada como filha pelo cantor Roberto Carlos. Cleonice, mais conhecida como Nice, engravidou e deu à luz àquele que seria o primeiro filho biológico de Roberto Carlos, o Dudu Braga, que nasceu em 1969. A criança veio ao mundo com problemas de visão, que resultou, posteriormente aos 22 anos de idade, em perda de 95% da visão. Em 1971, veio o terceiro filho do casal, a segunda biológica do cantor, a caçula Luciana, que hoje é casada e vive em Londres e raramente vem ao Brasil. Em 1973, Roberto Carlos se separou de Nice. Logo após, Roberto Carlos e a atriz Miriam Rios viveram juntos por 11 anos e acabaram se separando sem ter filhos. Em 1990, sua primeira esposa, Nice, veio a falecer, vítima de um câncer de mama. Pouco tempo depois, Roberto Carlos descobriu seu quarto filho, o jovem Rafael, filho de Maria Lucila Torres. Ela namorou com o cantor em 1965, antes dele se casar com a Nice. Maria Lucila era uma modelo mineira e nunca procurou o cantor para relatar o fato. Quando Maria Lucila foi diagnosticada com câncer, seu filho Rafael, para atender a vontade da mãe, decidiu procurar o cantor. Em março de 1971, fizeram o DNA. Roberto Carlos fez questão de tratá-lo como os outros filhos e o registrou em seu nome. Pouco depois, a mãe de Rafael, Maria Lucila, veio a falecer. Em 1996, o cantor Roberto Carlos se casou com a pedagoga Maria Rita, uma antiga namorada que Roberto Carlos reencontrou 14 anos depois. Maria Rita também veio a falecer de câncer em 1999. Desde então, Roberto Carlos optou por ficar sozinho e não se casou novamente. E os netos de Roberto Carlos? Ele teve sete netos. A mais nova nasceu em 2015 e se chama Laura, em homenagem à mãe do cantor. A caçula é filha de Dudu Braga com a sua esposa Valesca. De Dudu Braga vieram também mais dois netos, o Dian Pietro e a Giovana. Da sua filha Luciana, vieram as netas Ava e Cora. O filho Rafael Braga deu dois netos ao cantor, João Paulo e Maria José. Ana Paula, filha de criação de Roberto Carlos, faleceu de uma parada cardíaca sem deixar filhos em abril de 2011. Mãozri.